Eu gosto dessa piranha porque ela desenvolve Eu gosto dessa piranha porque ela desenvolve Dá um tau de pula-pula, desce, ai caralho E dá um tau de pula-pula, sobe, desce, desce, sobe Dá um tau de pula-pula, sobe, desce, desce, sobe Soca, soca, socadinha, soca, soca, socadinha Soca, soca, socadinha, na buceta das cocadas Soca, soca, socadinha, na buceta ela tá escocota Mas você tá doitona, mas você tá rada Caduca, caduca ela, caduca, caduca ela Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Sem fofoca, seco, te arrasa e carro, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Eu digi do baile, bota na minha bucetinha Bota, 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 de noite a noite o dia Bota, 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 de noite a noite o dia Eu digi menos CR, o menos a disposição Vai macetar sua perereco, minha nozinha é malvadão